De volta ao EducaLive para mais uma aula. Hoje a nossa aula será na disciplina de língua portuguesa. Iremos estudar os adjetivos, isso mesmo, os adjetivos. Na língua portuguesa existem dez classes gramaticais e entre elas está os adjetivos. Eu tenho aqui duas imagens. Vamos analisar essas duas imagens. Vamos tentar tirar alguns adjetivos. Na primeira imagem eu tenho uma mulher. Eu posso dizer o quê? Que essa mulher, ela é o quê? Ela é alta, ela é bonita, ela é simpática, ela é elegante. Então eu estou dando o adjetivo. Quando eu digo que a mulher é alta, a mulher é bela, a mulher é simpática, simpática. Bela, bela, elegante são adjetivos que eu estou atribuindo a esta mulher. Na segunda imagem nós temos um cachorrinho. Quais os adjetivos que eu posso atribuir a este cachorrinho? Cachorrinho pequeno, cachorrinho peludo, cachorrinho fofinho. Então, esses são os adjetivos que eu posso atribuir ao cachorrinho. Fofinho, certo? E por aí em diante. Mas adjetivo, o que são adjetivos? O adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo. Ele serve para modificar o substantivo. E caracteriza os seres e os objetos, indicando-lhes qualidades. Os adjetivos, eles vão indicar qualidades, defeitos, modo de ser e aparência e estar. Tudo isso o adjetivo ele vai indicar. Eu tenho aqui alguns exemplos. Moça inteligente. Quem é o meu adjetivo aqui? Inteligente. Porque a moça é inteligente. Eu posso dizer que esse adjetivo é um adjetivo de qualidade. Porque inteligente ou inteligência é uma qualidade da moça. No segundo exemplo. Menina termosa. O que é o meu adjetivo? Termosa. Nessa situação, o meu adjetivo aqui É um defeito que a menina, ela tem. No terceiro exemplo. Nós temos homem bondoso. Esse bondoso aqui é um adjetivo o quê? De modo de ser. No próximo exemplo. Mulher bonita. Quem é o meu adjetivo? Bonita. Bonita é um adjetivo o quê? De aparência. Porque a mulher, ela é bonita. Então, inteligente, teimosa, bondoso e bonita são exemplos de adjetivo. Porque ele está caracterizando, identificando, diferenciando esses seres. Os adjetivos são classificados em adjetivo simples. Nós temos aqui adjetivo simples. E temos também adjetivo composto. Adjetivo simples apresenta apenas um radical. Radical, ele é a parte principal de uma palavra. É o núcleo de uma palavra. No caso do adjetivo simples, ele só apresenta um radical. Temos aqui brasileiro, magro, triste, escuro e bonito, que apresenta apenas um radical. Por isso que eles são denominados como adjetivo simples. Adjetivo composto. O adjetivo composto, ele apresenta mais de um radical. Enquanto no adjetivo simples, nós temos um radical, já no adjetivo composto, ele apresenta dois radicais. Nós temos luso brasileiro, temos castalho escuro e tem o amarelo canado. Porque aqui nós temos a presença de dois radicais. Por isso que ele é um adjetivo composto, ou de duas palavras. Os adjetivos também são classificados em primitivo, adjetivo primitivo e também adjetivo derivado. O adjetivo primitivo, ele dá origem a outros adjetivos que temos, por exemplo, bom, belo, alegre, puro e triste. São adjetivos primitivos que vão dar origem a outros adjetivos. Adjetivos derivados. São adjetivos que derivam de substantivos ou verbos. Exemplo. Belíssimo. Belíssimo veio de quê? Veio de belo. Bondoso veio de quê? De bom. Então, são adjetivos derivados porque eles derivam de outras classes de palavras. Adjetivos. Aqui também temos adjetivos pátrio. Adjetivo pátrio, o adjetivo gentílico, indica o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa. Então, quando nós falamos, ele é brasileiro. Então, nós estamos o quê? Dando a origem que ele é do Brasil. Ele é pernambucano, ela é pernambucano. Então, quando nós usamos esse adjetivo, ele está se referindo à origem do lugar que aquela pessoa vive, ou nasceu, ou mora. Vamos para a atividade. Na primeira questão, escolha dentro do quadro, 12 adjetivos que, para cada substantivo abaixo. Eu tenho aqui um quadro com adjetivos. Eu tenho peludo, feroz, comilão, elegante, esperto, inteligente, estudioso. Então, para cada imagem aqui, vocês vão procurar um adjetivo e vai colocando nas referidas imagens. Na segunda questão, qual é o adjetivo acrescentando ouzo, esa, ou osa? Vocês vão pegar aqui o adjetivo orgulho e vai acrescentar, no finalzinho de orgulho, uma dessas três terminações daqui. Ouzo, esa, ou osa. E assim por diante, vai completando com um desses três aqui que estão no final. Ouzo, esa, ou osa. Ok? Desde já eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.